Fala turma! E aí, tudo bem com vocês? Mike pra trazer mais um vídeo pra vocês aí E pra falar que saiu aí o local de prova Da Polícia Militar de São Paulo E é isso que você vai conferir nesse vídeo aqui do canal Vamos lá Pessoal, esse ano, eu fiz a prova no passado O local de prova não saiu no mesmo lugar Saiu num local diferente dessa vez Eu até tava achando que ia ser no mesmo local Por ter escolhido a mesma região da prova Eu escolhi aí a região de São Paulo, capital E o meu local de prova saiu na Universidade Aembi Morumbi É esse o nome que tá lá no Diário Oficial No momento que eu tô gravando esse vídeo Ainda não saiu no site da Vunesp Não saiu lá no individual pra confirmar, tá? Porque às vezes o Diário Oficial ali é um pouquinho confuso Pra gente tá olhando Mas o pessoal que já fez a prova várias vezes aí Fala que não tem erro, é o que tá lá Mas é esperar sair aí o local na banca Pra gente tá confirmando o local de prova Beleza? Então, hoje falta oito dias aí para a prova Da Polícia Militar para o cargo de soldado do Estado de São Paulo E aproveito já esse vídeo para desejar aí uma boa prova Para todos os inscritos, tá? E um bom deslocamento aí Eu sei que assim como eu com outras pessoas Vão se deslocar de outros municípios, estados, estados vizinhos Eu estou me deslocando aqui do Paraná Vou rodar aí pouco mais de 450 quilômetros Quase de 500 aí Pra tá fazendo essa prova, né? Já fui no ano 2021, fui fazer a prova Não passei por pouco, tá? Agora vamos ver se nesse daqui conseguimos a aprovação, tá? Mas eu não tô com pressa de ser aprovado Eu apenas estou estudando, fazendo o meu melhor A hora que tiver que ser, vai ser Beleza, galera? Então, vamos juntos aí Rumo à aprovação E eu vou deixar o link aqui embaixo Do Diário Oficial, tá? Você clica nesse link Vai abrir a página do Diário Oficial de São Paulo Aí tem uma parte ali de pesquisar, né? Aí você pode digitar ali o seu nome completo, tá? Bem corretinho Com os espaços entre nome e sobrenome Ou o seu RG sem pontuação nenhuma Só os números Ou o número de inscrição Lá que tá na página da Vunesp, tá? Mas também sem pontuação Aí você dá um Enter Já vai aparecer lá O seu... Vai dir, vai aparecer o primeiro link ali Vai aparecer o seu... A postagem mais recente Ele deixa por primeiro ali, tá? Se você já fez outros concursos anteriores Assim como eu fiz o último Tá? 2021 Essa agora vai ser a minha segunda vez Que eu vou fazer esse concurso Ele já... Ele puxa também as postagens do ano passado Também, vale assim Aí você fica ligado que aparece a data Assim, de quando que é a postagem Aí você... Ao pesquisar lá É a postagem aí do dia 28, tá? No caso, no dia de hoje Que eu tô postando esse vídeo Valeu, galera! Boa sorte a todos Vamos juntos Rumo à aprovação Não esquece de deixar o like aqui embaixo Não esquece de se inscrever aqui no canal E segue também a página do canal lá no Instagram Tá? Aguardo vocês pra gente interagir juntos lá Beleza, galera? Até mais... Ah! E tava esquecendo do grupo do Telegram Tem um grupo do Telegram aí Falou sobre concursos em geral Aí da área policial Outros concursos Se você quiser entrar E quiser contribuir com questões Com conhecimento, tá? Livre aí O link tá aqui na descrição também Valeu, galera! Obrigado por você ter assistido esse vídeo Não esquece do like Não esquece do like Se inscrever E até o próximo vídeo Até mais Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend